Oi, gente! E aí, beleza? Então, esse vídeo, na verdade, é para contar uma novidade. Para você que acompanha aqui o canal, ou você que gosta de saber sobre dicas e informações, enfim, para festas de 15 anos, eu fui convidada para dar uma palestra, uma palestra online sobre festas de 15 anos, no Congresso Nacional de Cerimonialistas, eu vou participar. Então, para você que acompanha aqui o canal e gosta de saber sobre dicas e informações, enfim, coisas para festas de 15 anos, agora é a oportunidade de você saber ainda mais coisas e temas diferenciados e exclusivos que não tem aqui no canal, mas vai ter nesse Congresso, nessa palestra que eu vou ministrar. Acho que vai ser bem bacana. E se você tem interesse, gente, só vai ser revido uma vez, então você tem que aproveitar. É uma palestra online pelo Escapitalunga. Escapitalunga é uma agência de eventos, é uma startup de eventos. Então, se você tem interesse de participar, acesse lá... Calma, 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 calma. Calma aí, eu vou explicar melhor para vocês. Para assistir, é super molezinho. Primeiro você acessa o site escapitalunga.com.br barra congresso de cerimonialistas. Aí, você entra no site e já pode conferir toda a programação de palestras. E dia 7, às 14 horas, como vocês podem ver aí, é a minha. Vou falar sobre festas de 15 anos. E depois, clique em se inscrever. Digite seu e-mail. E depois, você vai receber a confirmação do seu e-mail. Daí, é só aguardar e acessar o site para conferir se deu tudo certo. Vou falar sobre dicas, do It Yourself, que você pode fazer, ideias interessantes para você aprimorar a sua festa de 15 anos. Enfim, diversas coisas legais e interessantes que eu tenho certeza que você vai se interessar. Vai ser muito legal essa troca aí. Se você ficou com alguma dúvida, a gente acessa o post aqui embaixo que eu explico direitinho o que você precisa fazer, como você tem que se cadastrar, como que vai ser exibido, enfim. Eu explico tudo que você tiver dúvida, tá? E se você tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários que eu posso responder, não tem problema nenhum, tá? Mas, resumidamente, eu vou dar uma palestra online. E essa palestra é gratuita, ou seja, você pode se inscrever e assistir, tá? Não é tipo um vídeo curtinho, é um vídeo maior com bastante informação, gente. Sobre diversas coisas que podem ajudar a sua festa ou você que vai organizar uma festa a ficar ainda mais legal, mais grandiosa, mais bonita, mais linda, maravilhosa. Beleza? Estou bem feliz por ter recebido esse convite e espero que vocês também me acompanhem lá no site do scaptalunga.com.br. Lá, acessem lá e é isso aí, gente. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo. Se inscrevam. Facebook.com.br.br.br.br.br. Dá um like lá e é isso. Tchau. Pra uma festa de 15 anos, gente, maquiagem precisa ser power, né? Tem que estar ali no clima. Não pode ser uma maquiagem tão pesada e nem tão infantil, né? Porque, assim, você tá numa meia idade, você tá numa fase... Sim, você tá numa fase linda da sua vida. Então, o tema do vídeo de hoje é música. Música. Que música que você vai usar na sua entrada da sua festa de 15 anos? Que música que não pode faltar? Vamos lá? Música. 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 Música.